Na tua presença Na tua cola tô sempre descreve Você na escola eu por perto Em frente o cinema eu alinho Na piscina eu de olho aberto Esperando o biquíni cair Você na escola eu por perto Em frente o cinema eu alinho Na piscina eu de olho aberto Esperando o biquíni cair Eu vi a tua perna passar Eu vi meu corpo todo dançar Eu vi tua boca bonita falar Só quis ver o teu jeito de amar Eu vi a tua perna passar Eu vi teu corpo todo dançar Eu vi tua boca bonita falar Só quis ver o teu jeito de amar Na tua presença não sei o que faço Se te beijo na boca te aperto Eu te abraço Você me desperta tão grande afeto Na tua cola tô sempre discreto Na tua presença não sei o que faço Se te beijo na boca te aperto Eu te abraço Você me desperta tão grande afeto Na tua cola tô sempre discreto Você na escola eu por perto Em frente o cinema eu alinho Na piscina eu de olho aberto Esperando o biquíni cair Você na escola eu por perto Em frente o cinema eu alinho Na piscina eu de olho aberto Esperando o biquíni cair Eu vi a tua perna passar Eu vi teu corpo todo dançar Eu vi tua boca bonita falar Só quis ver o teu jeito de amar Eu vi a tua perna passar Eu vi teu corpo todo dançar Eu vi tua boca bonita falar Só quis ver o teu jeito de amar Eu vi tua boca bonita falar